A gente já começa trazendo aqui informação de mais uma operação policial voltada para pegar essa galerinha travestida aí de torcedores, né, torcedores de futebol. Integrantes da torcida organizada Força Jovem do Goiás foram presos suspeitos de armar uma emboscada contra torcedores rivais e praticarem roubos e agressões com armas de fogo. Dá uma olhada nessa reportagem Larissa Lopes, ou desculpa, né, Larissa Dourado, aqui na tela do Balanço Geral. O vídeo gravado no dia 9 de dezembro do ano passado mostra a agressão que quase matou três torcedores do Vila Nova. Um deles teve um corte na cabeça e ficou desacordado. A violência deu início à investigação coordenada pelo Grupo Especial de Proteção ao torcedor da DEIC com o apoio do Ministério Público de Goiás. Na madrugada desta segunda, as equipes cumpriram nove mandados judiciais. Cinco pessoas foram presas e diversos itens foram apreendidos. Inicialmente, foram presos os quatro indivíduos responsáveis por essas agressões. Entre eles, o Marcos, que é o chefe lá do grupo, foram apreendidos. Armas de fogo, drogas, vários aparelhos celulares de mensagem entre eles, roupas ligadas a essa torcida. E o indivíduo, que está sendo preso agora em flagrante, que estava ocultando o celular que roubaram lá da vítima. As emboscadas lideradas pelo grupo Quebra Caixote da torcida organizada do Goiás aconteciam fora do dia de jogo. As vítimas eram monitoradas pelas redes sociais. No caso dos três torcedores agredidos, eles estavam em um bar no setor leste universitário, sem a camisa do time ou qualquer outro item que pudesse ligar as vítimas ao time do Vila Nova. São indivíduos que acham que dominam uma região. Então, eles saíram para beber, saíram sempre em grupos e lá identificaram esses meninos que torciam para o time rival. Então, com base nessa única questão de torcer para o time rival, foram agredidos, emboscados, roubaram o celular. Então, tipo assim, a gente vê que são brigas de gangues que não tem nenhuma ligação com o esporte. Os presos são investigados pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e três lesões corporais. A gente vê que são indivíduos ligados a outro ramo do crime que saem em Goiânia para brigar, porque é por territórios mesmo, né? Em menos de um ano da criação do GEPROT, foram realizadas 13 operações contra pessoas infiltradas em torcidas organizadas. Para você que não é de Goiânia ou você é dessa geração, o Elia, você lembra da galera do Quebra Caxote? Há até pouco tempo, uma década mais ou menos aí, a gente tinha Quebra Caxote, é aquela comunidade do setor universitário em volta da antiga CELG, hoje Equatorial. Aquela região era conhecida como Quebra Caxote. E tinha uma gangue do Quebra Caxote desse lado, do outro lado tinha os demônios do Jardim Novo Mundo. Era uma guerra esses dois grupos que só vendo como é que era o negócio, né? Então, por isso, o pessoal ainda, aquelas pessoas mais antigas, ainda se referem a essa comunidade do setor universitário ali, o setor leste universitário, entre a BR e o fundo ali da Equatorial ali, o pessoal ainda se refere àquela região como Quebra Caxote, né? Porque era uma guerra danada. Mas olha o que acontece aí. Mais uma vez, a gente vê essa galerinha travestida, travestida aí de torcedores, de torcida organizada. Parabéns à Polícia Civil, parabéns à Polícia Militar. A gente precisa fazer as famílias voltarem para os estádios, porque hoje, qual pai, qual mãe tem coragem de levar o seu filho, a sua filha pequena, para ver um jogo de futebol, sabendo que pode cruzar com esses canalhas aí? A gente precisa fazer as famílias voltarem para os estádios, porque a gente precisa fazer as famílias voltarem para os estádios.